Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos ao vivo com o Dr. Fabiano Castelo Branco, ele é engenheiro de trânsito e está na cidade de Floriano, fazendo uma avaliação sobre as mudanças que foram feitas e a sinalização que foi implantada aqui na nossa cidade. Conforme falamos, ele está fazendo a avaliação e depois será feito o relatório. Dr. Fabiano, bom dia, Portal JC ao vivo. Queria o senhor falar sobre esse trabalho, muito embora ainda não faça sobre o resultado final. Exatamente, nós estamos fazendo um levantamento para levar conhecimento do Dr. Arão, nosso diretor-geral, sobre a situação da implantação das placas, das faixas de pedestres e da pintura como um todo. E ver a situação que está, se for o caso, oportunamente recuperar o que não foi feito a cotente. E também se for o caso, fazer outra, ou seja, ampliar ainda mais. Exatamente, vamos ter que ampliar alguns locais onde, junto com a SUTRAN, nós vamos verificar a necessidade de colocar tachões, tipo lombada, para reduzir alguns acidentes na área. Muito obrigado. Estamos aqui com a sua parêntese da SUTRAN, caso de aduado. Bom, e Carlos, como é que estão os trabalhos da sua pasta, que é a sua parêntese de trânsito, em relação a esse trabalho que foi feito nos últimos dias, de mudança de sentido das vias, sinalização vertical e outras coisas demais. Como é que estão os trabalhos? Bom dia, em primeiro lugar, bom dia a todos os convintes, os telespectadores do portal JC 24 horas. E seja a nossa alegria, da vida do doutor Fabiano aqui, mostra realmente o compromisso da gestão municipal, após implantada a sinalização, tanto horizontal como vertical, ter esse cuidado, esse cuidado que nós estamos aqui avaliando. E aí contar com o doutor Fabiano, com a solicitude dele, do DETRAN também, que foi quem contratou a empresa que fez toda essa implantação da sinalização horizontal e vertical. E hoje estamos aqui analisando, estamos aqui avaliando alguns pontos que foram identificados, para que depois nós possamos estar vendo aí a questão da resolução desses problemas. Então, mostrar para a população que nós estamos dirigentes, estamos sempre buscando melhorias para o trânsito na nossa cidade. Temos trabalhado junto com os nossos agentes de trânsito, com a polícia militar, para que nós possamos estar aí conferindo e trazendo para a população do DETRAN o trânsito mais seguro, o trânsito que todos nós merecemos e esperamos. Muito obrigado, diretor de trânsito Isaias Rodrigues. Primeiro vieram as mudanças na sinalização, depois o período de adaptação e, por último, a questão da punição. Como está o comportamento do motorista, do ciclista, do pedaço marianense após essas mudanças? Olha, nós temos observado, Temer, que ultimamente, depois de termos encerrado aqueles cinco semanas que tivemos aí fazendo aquele trabalho de orientação, educativo, nós agora estamos no trabalho mais punitivo, uma punição, onde realmente aqueles que estão trafegando, tráfico na contramão, realmente já estão recebendo as suas autuações. E com isso nós temos visto a preocupação de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se preocupado em analisar, olhar para as placas, se aquela rua que está entrando é mão, se é contramão. E com isso nós temos realmente visto que tem mudado já um pouco, vamos dizer, esse vício, essa mania de as pessoas andarem na rua como andava outra hora. Mas o que realmente nós podemos hoje ver é que ainda há muitas pessoas ainda andando na contramão, mas que a SUTRAN, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes, agentes de trânsito, a Polícia Militar, com esse convênio brilhante, estão fazendo, ou seja, nós estamos fazendo esse trabalho de autuação. Então agora, quando as pessoas, o conselho que nós deixamos para que possa fluir o trânsito melhor na cidade de Floriano, é que quando você for entrar, adentrar em alguma rua, alguma esquina, olhar se tem uma placa indicando se você pode ou não pode ir. Então com isso, nós estamos fazendo esse trabalho e continua. SUTRAN, Polícia Militar, fazendo esse trabalho brilhante, aonde estamos fazendo agora muitas autuações na contramão. Muito obrigado aí aos três, sucesso do trabalho, vou me encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas com você.